Boa noite, Ângela. Cida Navarro, boa noite. Daine, boa noite. Boa noite, Daine, tudo bem? Juju. Juliana. Vicente Moreno de Americana. Vicente Moreno de Americana. Boa noite. Tá errado o som. Otília de Murié, Mil Gênesis. Tira o seu som. Deixa sem som. Olá, Otília, tudo bem? Eliane. Eliane. Como eu prometi pra vocês, né? Aqui eu tô fazendo a cesta. Antes de começar, eu fiz uma base na tela, como eu já ensinei pra vocês, né? Eu faço uma base de um PVA. Eu usei um PVA lilás clarinho, fiz toda a base. Depois que eu faço a base na tela, aí eu venho, desenho a tela, faço o meu desenho, o que eu vou pintar. E venho preenchendo com tinta acrílica. Aonde são as flores amarelas. Eu coloco um pouco de alaranjado. E defino o miolo. Todos que são amarelas, eu vou fazendo isso. Não tem ninguém falando, né? Tô mais falando, gente. Zilma, Zilma da Divisa de Minas, Minas e Goiás, Triângulo Mineiro. Olá, Zilma, tudo bem? Nelida. Nelida. Oi, Nelida. Tereza Santos. Tereza, sempre tem as pessoas que toda vez que eu faço uma live estão aí presentes, né? Fico muito contente com isso. A Nádia perguntou se dá pra fazer em tecido na bordado líquido. Ah, lógico. Só que você vai trabalhar com tinta de tecido aí, né? Aí você vai trabalhar com a tinta de tecido. Mas já que você faz no tecido, por que não fazer em uma tela, Nádia? Nádia. Zilma Ikeda. Não pede uma. Olá, Zilma Ikeda. Zilma Ikeda. Eu tenho uma amiga japonesa que tem esse sobrenome, Ikeda. É o Zilma Ikeda. Alessandra Rodrigues. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Alessandra. Gente, o som tá bom. Boa noite. Alguém pode me dizer se o som está bom? Dá um ok, gente. Dá um ok pra mim, por favor. Nádia de Olinda. Oi, Nádia de Olinda. Nádia de Olinda. É, eu tenho. Eu já conheço os trabalhos dela. E quando eu venho fazendo a sombra aqui da rosa vermelha, da rosa amarela, desculpa aí, gente. Eu venho com um pouco de carmim, fazendo uma sombra. Pra dar mais volume na rosa. E aí, Alessandra, a primeira é com tinta acrílica, assim, viu? Sim, a primeira base com tinta acrílica, porque aí eu tenho uma base seca mais rápido, porque eu gosto de trabalhar em cima do seco. Eu não gosto de trabalhar molhado com molhado. Eu não consigo o efeito melhor de luz. Então, meus efeitos de luzes acontecem mais quando eu jogo a tinta molhada em cima da base já seca. Então, eu tô fazendo aqui no acrílico, né? Porque aí seca mais rápido pra mim. É uma base acrílica, sendo uma técnica mista. De óleo sobre acrílico. Porque depois, em cima dessa base, aí eu venho trabalhando com óleo, né? Eu tô trabalhando com a tinta óleo da Acrylex. E a tinta de acrílica também da Acrylex. Oi, Dulce. Dulce Coscarelli. Oi, Dulce. A família aí prestigiando também, né? Legal isso, né? Boa noite, Joel. O som tá bem? Tá bom o som, gente? Ninguém me respondeu. Tá bom, tá bom. Tereza, Dulce, Cida. Ah, que bom. Perfeito. É que o meu celular aqui, eu tô sem legenda. Não sei por que que eu tô sem legenda. Então, eu não tô conseguindo ver o que vocês falam. O Celso que tá vendo no celular dele e tá passando pra mim. Meu celular tá sem a legenda. Pra eu ficar do lado direito da tela. Você tem que ler o que as pessoas falam pra mim. Eu não sei. Pra eu ficar do lado direito da tela. É pra ser canhota, né? É que eu sou canhota. E é mais interessante vocês verem a tela sendo pintada do que ver eu, né, gente? Lurdinha. Lurdinha Peri. Boa noite, Lurdinha. Oi, Lurdinha. Tudo bem? Boa noite, Silvia. Silvia Puccinelli. Silvia Puccinelli. Boa noite, Silvia. Silvia Puccinelli. O sol tá ótimo. A Sandra. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Sandra também. Minha cunhada. Outra artista plástica também muito boa, muito legal. Trabalha marinhas, pinta muito. Arrasa também. Família inteira de artista aqui presente. Na minha live. Fico muito feliz por isso. A Deusa falou que o sol tá bom. Eu não sei por que que o meu celular está sem as legendas, né? Mas eu tô vendo aqui no celular do Celso. Então, gente, aqui eu tô trabalhando primeiro o fundo das rosas amarelas, certo? Já fiz todas as rosas amarelas. Tem um botão aqui. Agora eu vou fazer o fundo do botão. Essa tela que eu tô fazendo aqui é uma tela pequena, tá? Acho que é uma tela 40 por 60. Deve ser mais ou menos isso. Porque eu tô fazendo a base. Mas depois eu vou pegar outra tela que eu já deixei essa base pronta. Pra eu dar continuidade. Porque como é um trabalho bem elaborado esse daqui. Tem muitas rosas. E eu não quero ficar muito tempo na live. Porque vocês acabam se cansando. Então... Você tem que falar o que ela tá falando que eu não consigo ler. E tá. Boa noite, Tereza. Tudo bem? O que que essa outra falou? A Zil tá perguntando. Diz pra Ludmilla que a Riz que pintaram copo de leite. Depois eu vou postar a técnica ótima que ela está ensinando. Ó, que bom, Zilma. É Zilma, né? É. Muito bem. Pode postar sim. Aí o Zilmiqueda. Ô, Zilmiqueda. Pode mandar pra mim depois pra eu ver a técnica do copo de leite. Como que ficou. Agora aqui eu tô fazendo o fundo das rosas brancas. Então eu defino primeiro aqui o miolo, o centro dela com o amarelo. Depois eu dou uma sombreada com um pouquinho de carmin. Pra dar profundidade mais no miolo. A Zilmiqueda de pertinho de Medianeira. Olá, Zilvia. A cor que você usou. A cor que eu usei pra fazer o quê? Eu usei amarelo e um pouco de carmin pra fazer as rosas amarelas, né? O carmin é pra fazer a parte da sombra. Fiz uma base, um tom lilás claro, em toda a tela, antes de começar a pintar. Depois eu desenhei a tela. Tudo bem, Jota Silva? E tô trabalhando por enquanto com a tinta acrílica. Hoje não tem vinho, Dulce. É, se eu tomar vinho aqui, a tela não vai sair. E como essa tela é bem trabalhada, então eu achei melhor eu ficar mais atenta aqui no quadro. É, Olimpio. Ela deu a base de PVA, sim. Acrílico. Acrílico e PVA, né? A base toda. Fani. Olá, Fani. Tudo bem, Fani? Vamos brindar, Dulce. A Silvia agradeceu, viu? De nada, Silvia. A Tereza perguntou se o vídeo vai ficar disponível. O vídeo vai ficar disponível, tá? Na minha página. E também vai ficar... Depois eu vou mandar... Vou pôr no YouTube também, tá? Vai ter na minha página e no meu canal do YouTube. E eu tô preparando também uma aula online, tá? Inclusive, acho que a Lurdinha Perina está aí no grupo, né? Participando com vocês. Ela tá com uma equipe aí que vai trabalhar com vários artistas. E eu sou uma. Aqui vamos montar uma aula online, uma videoaula com a presença do aluno na sala. Muito legal, gente. Vocês vão poder interagir comigo o tempo todo na videoaula. E depois que vocês interagirem comigo e pintarem junto comigo, vocês ainda ficam com essa videoaula pra vocês, pra vocês realizarem o trabalho. Quantas vezes vocês quiserem. É muito legal essas videoaulas que tá saindo agora, tá? Vai ser pela plataforma do Zoom. E em breve eu estarei postando aí pra vocês. Qual vai ser a primeira videoaula? Você me perguntou a cor da base. Base de PVA. Que cor? Essa base de PVA, eu usei um tom lilás, bem clarinho. Você pode fazer uma misturinha de branco com um pouquinho de azul. Azul hortência. Acrílica, né? O branco, azul hortência. E um pouquinho de carminho. Aí você vai fazer esse tom clarinho e vai passar na tela toda. Você me deu a cachaça. Ah, lá na Daíne. Você me deu a cachaça, Silvia? Eu lembro dessa cachaça que você me deu. Uma cachaça artesanal, não foi? Eu lembro disso. É, vai ficar um show mesmo, Cida. Cida Navarro. É, ela vai ficar bem legal essa tela aqui, viu? É uma tela trabalhada, mas trabalhada. Mas ela fica muito bonita, viu? Marilda Menezes. Boa noite, Marilda. A Bia. Boa noite, Marilda. Marilda é a esposa do Araripe. A Sara tá morrendo. Obrigado, Sandra. Fani. 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 Saudades do Peru. Grande. Saudades do Peru, Fani. Estamos de castigo, né? Esse ano eu não posso ir até aí com vocês. Agora eu tô usando azul hortência com um pouquinho de carminho e branco, pra fazer o fundo da rosa branca, tá? Você pode passar com o rolinho ou pode passar com o pincel mesmo. A base, né? A base. Exatamente. Delidas compartilhando. Compartilha, gente. É isso aí, gente. Compartilha aí minha live. Vamos compartilhando. Obrigado, Delidas. Pra eu alcançar um público aí maior. Verônica. Oi, Lu. Oi, Verônica. Tudo bem? Verônica é outra parceira também. Trabalha, pinta muito bem tecido. Vocês têm que assistir as lives dela também. As lives da Verônica é muito legal, viu, gente? Maria Tereza mandando um oi. Oi, Maria Tereza. Deixa eu tocar. Pega o socorro. Oi, Maria do socorro. Maria Tereza Toledo. Oi, Tereza. Tudo bem, Tereza? O Josmar perguntou quando você vai pra Santa Catarina. Ah, é só passar essa pandemia aí, né? Passar toda essa pandemia aí e a gente volta, né? Vamos aguardar o ano que vem. Aí, o ano que vem, vamos ter bastante novidade. Fazer a base da tela é sempre complicado, né? As pessoas acham que demoram muito. Mas... É essencial. É essencial. Sem ela, você não consegue fazer a parte do acabamento. A Elissa tá mandando um boa noite. Boa noite, Elissa. Elissa Schaeffer. Fátima Adriano, oi. Fátima. Oi, Fátima. Boa noite. Leci Madriola, do Rio de Janeiro. Olá, Leci. Boa noite, Leci. Gente, essas marcas que tão assim, ó. Ela some depois, quando eu vier com o acabamento, tá? Com o acabamento a óleo, ela desaparece. Que é o desenho da acrílica. Eu quis fazer um desenho mais escuro pra vocês poderem enxergar o trabalho, tá? Mas depois, conforme eu for trabalhando em cima, ela desaparece. Fátima Adriano, seja bem-vinda, Fátima. Bem-vinda, Fátima. É a Zilma. Tá frio sim, Zilma. Zilmiqueda, nem todos tá frios. Tá muito frio aqui, viu? São Paulo. Zilmiqueda é da onde? Gente, vão pôndo de onde que vocês são. Pode chamar Adriano de Capão Bonito. Capão Bonito? Onde fica Capão Bonito? Cida Navarro de Cuiabá. Cida Navarro de Cuiabá. Tá te vendo. Agora eu venho com o azul, cobalto e um pouco do amarelo ocre e faço a parte mais clara das folhas, que são as pontas dela, né? Eu venho demarcando. Gente, vocês percebem que agora eu só tô me preocupando em fazer uma base. Não tô me preocupando em detalhe, nada disso. E isso vem na segunda parte, né? Quem já me acompanha, já sabe, conhece o meu trabalho, já sabe como é que eu faço, né? A Nádia perguntou se podemos fazer a pintura em tela com tinta acrílica, né? Ficar cobrido? Vai ficar fosca? Quem tá perguntando? A Nádia. É, Nádia, é assim. Eu tô fazendo uma base acrílica. Depois eu venho com o acabamento todo a óleo por cima nesse acrílico. Eu não faço ela toda acrílica. Quando você faz a tela toda acrílica e você quer um brilho, depois você passa verniz. Aí você pode passar o verniz que você vai ter um brilho, tá? Por enquanto, como eu quero uma base mais seca pra eu poder trabalhar acabamento, eu venho com o acrílico. Mas aí depois o acabamento eu entro com óleo. Aí eu consigo esse brilho que você tá falando. Fazer um brilho que é de Capinópolis, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. A Dulce falou que é de Aparecida. A Dulce é de Aparecida, é? E Osmar, São José do Cedro. Saudades de São José do Cedro. Sim, saudades de São José do Cedro. Fui uma vez pra lá da workshop. Cidadezinha gostosa, cidadezinha plana, sabe? Assim, as ruas são bem expansivas, bem largas. Cidade bem gostosa. Angela Rezende de Maringá. Olá, Angela. A Fátima Adriana é perto de Sorocaba. A parte escura... Oi, Fátima Adriana. A parte escura da folha, que é o centro dela, eu uso o verde músico e um pouquinho do vermelho óxido. Acrílica. Tá? Verde musico. Verde veci, gente. Desculpa aí. Que é a parte... O centro da folha. Essa parte de baixo da folha, que é mais escura, tá? Eu uso esse tom. A Maria do Socorro falou que tá quente. Preciso ir pro meu pé natal. Tá quente lá. Ai, que beleza. Logo, logo eu vou tá aí também, viu? Maria do Socorro. Maria do Socorro, você conseguiu pegar minha live hoje, né? Tereza Santos, Divinópolis, Minas Gerais. Olá, Tereza. Tereza Santos. A Tereza já me acompanha há bastante tempo, né, Tereza? Ô, Nélida! Tá bom, vou colocar o centro no... Nélida! Mas também se quiser, vou ver. A gente vai aprender, né? Aqui eu já fiz todas as folhas que eu quero, né? A base das folhas. Agora eu vou fazer a base da cesta. Então eu uso sépia e um pouco do verde na parte da sombra da folha. Da folha, desculpa gente, da cesta. A parte mais clara da cesta, eu pego um pouquinho do ocre. Do ciena natural. Eu pego um pouquinho do ciena natural. Olá, Fabiola. Aqui é onde vai ser centralizado a luz do meu cesto. Quanto tempo vai ficar essa live? Quanto tempo ela vai durar agora? A apresentação dela? Ah, eu não sei. Quantos dias vai ficar lá? Ah, fica. Eu deixo lá, fica direto. Quem não achar lá, pode achar lá no meu canal no YouTube. Tá? Pode achar lá. E aí, deixa a página dela. A Marta. Olha a Marta aí. Olá, Marta. Buenas noches. Tá sentindo a falta sua. Esse ano lá. No Peru. E eu também estou sentindo muita falta de vocês. Aí, agora eu venho na parte de fora. Na parte de fora. A Annalisa estava fazendo janta e assistindo. Prepara mais um plato aí, hein? Estamos chegando. Gente, acho que a melhor coisa que inventaram foram essas lives, né? Pra você passar o tempo. Olha o Pedro Ramírez aí. Olá, Pedro Ramírez, Alfredo. Boa noite, Alfredo. Alfredo Ramírez, ser o... O empresário que faz los pisettes de La Royale que passa para mim. Certo, Pedro? Ser do Peru, La Marca, La Royale, pisettes de Alfredo Ramírez. Saudade, Pedrão. Alfredo. Narcisa, tá dando boa noite pra você. Boa noite, Narcisa. Maria Isabel, Munson, Arruda. Boa noite. Boa noite. Eu passei siena natural. Aqui nessa parte vai ser a parte da sombra. Então, eu passei siena natural. E um pouquinho do verde. Tá? Do verde veci. Eu consigo esse tom. O bebê da Dulce tá sentindo com a eurocola também. O bebezão, né? É. O Thor. O Thorzinho. Narcisa quer os pincéis também. Todo mundo quer os pincéis de Alfredo Ramírez. Então, aqui, gente, é a parte da sombra, tá? Tem que ser bem escuro. A Zilva falou que tá... Mora longe, mas ela tá tendo oportunidade de aprender. Com certeza, Zilva. Depois que eu tiver tendo o curso, vai poder comprar e ter a sua aula em casa. Tranquilo. A Zilva perguntou se você tá diluindo a tinta aquele que é com médio. Não, tô diluindo com água. Aquele que é só com água, viu? Eu tô me preocupando só em fazer uma base aqui pra tampar o fundo da tela, tá? Então, eu já venho formando aqui onde eu quero flor amarela, onde eu quero rosa branca, onde vai sair as folhas, o fundo. Aí, quando eu venho com óleo, eu já sei onde tá cada flor que eu quero. A Daíne tá querendo mais pincéis, Zilva. Ó, Daíne. O autor dos pincéis tá aí no grupo conversando com vocês. É o Pedro Ramírez. Ele que é o chefe aí dos pincéis. Acho que ele quase não entende o que eu falo, né? Mas... Graças, Alfredo. Muitas graças. Aí, Alfredo. Todo mundo querendo seus pincéis, hein? Vou agilizar essas vendas aí, rapidinho. Alfredo, precisa virar mega artesanal, trazer os pincéis de La Royale para a venda. Os pincéis são mágicos. Pariuda. É, a professora não pinta nada. Os pincéis fazem tudo sozinho. Quem tá atrás do pincel aqui. Não pinta nada. Aqui você vai misturando, fazendo um tom no outro, tá? É, mãos mágicas, viu? Pronto, gente, aqui eu tenho a base da tela toda resolvida. Pra eu poder entrar com acabamento. Percebe que eu não dou muita... Me preocupo em fazer tudo muito certinho aqui nessa primeira base. Por quê? Porque eu só quero demarcar aonde que eu vou fazer as flores e pôr já um tom que eu vou usar nelas. Entendeu? Na hora que eu venho com acabamento é que eu venho definindo cada flor. Aqui eu tô com a base pronta. Deixa eu dar uma dica pra vocês. A gente, quando a gente trabalha com tela, a gente se preocupa muito porque você vai pintando as telas, depois você não tem onde guardar as telas. Porque fica aquele monte de tela pintada, certo? É meio complicado. Então, que nem aqui. Eu resolvi fazer essa técnica pra vocês verem. Eu cortei um pedaço de tela no tamanho do 40 a 60. Aí eu vim com fita crepe e colei essa tela nessa madeira aqui, ó. Aqui é uma tela colada na madeira, tá? Vou até tirar um pedaço aqui pra vocês verem, ó. É uma tela colada na madeira. Por que que eu fiz isso? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tirando a tela. Vocês estão vendo? Por que que eu fiz isso? Por que depois é mais fácil pra eu guardar esse modelo? É só eu enrolar. Eu enrolo ele e guardo. Posso enrolar todas juntas e deixar guardado. Quando eu preciso, eu tenho. Entendeu? Porque se eu ponho na tela no chassi, até depois fica aquele monte de tela com chassi pra você guardar. Você não tem mais aonde colocar. Você fala, gente, eu não tenho mais aonde pôr tela. Quando você vai mostrar a sua tela pro cliente, você pode mostrar assim, só o tecido pintado. Se o cliente gostou, você manda emoldurar. Manda pôr o chassi e emoldurar. E você não fica com aquele monte de tela pendurada, com tudo quanto é canto. Atrás das portas, atrás da cama, atrás não sei de onde, porque não tem aonde guardar tanta tela. Essa é uma dica bem legal, viu? Vocês cortam do tamanho que vocês querem a tela. E pinta, depois tira, enrola e guarda. Então, aqui essa base tá pronta e eu quero que ela seque pra eu entrar com o acabamento a óleo, tá? Então, agora eu vou tirar ela daqui e vou pôr outra que eu já dei uma adiantada, porque como tem muito elemento, vocês vão precisar de muito tempo de live. E como eu quero mostrar o quadro finalizado pra vocês, eu adiantei um pouco. Mas o que eu fiz aqui, eu fiz na outra também. Eu fiz essa base. A Annalise Moreira fez a sua técnica aí. Pintou acrílico e com tinta óleo. Ela gostou muito, viu? Que bom, Annalise, que você gostou. Opa! Aqui, aqui eu já tenho a tela, tá? Mais ou menos já definida. Essa parte aqui, ó. Essa parte, ela está como aquele modelo que eu fiz agora. Ainda está no acrílico aqui, ó. Eu deixei toda essa parte, que nem aquela que tá lá que eu fiz agora, no acrílico, já tá seca. Eu deixei toda essa parte pra vocês verem como que eu vou realizar. Aqui, eu já defini mais ou menos as minhas rosas. Se vocês olharem, eu já tô mais ou menos definida aqui. Aqui é como está naquele que eu fiz agora. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a definir aqui, pra vocês verem como que eu faço pra começar a definir a rosa em cima dessas manchas que eu fiz. Tá? Gente, ninguém me perguntou se você compra o tecido já ou prepara. Eu compro o tecido pronto, você compra por metro, né? O tecido. Aí você compra quantos metros você quiser. Aí depois você vai cortando. Vai cortando o tamanho que você quer pintar. E trabalha nele. Depois você enrola e guarda. Aqui tá na tela. Aqui já é um tecido que tá na tela. Aqui é uma tela 70 por 1. Acho que é 70 por 1, né? Isso daqui. Isso. Que tá na tela, tá? Mas eu posso fazer o mesmo trabalho. Aqui nessa tela tem algumas texturas que eu coloquei. Se vocês olharem bem, vocês prestaram atenção, vocês vão ver uma textura aqui em cima. Ó. Eu fiz com uma massa, tá? Gesso acrílico. Eu trabalhei essas texturas aqui em volta. Parte de baixo também. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos mais, Cafani. Não dá pra ver a textura? Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Viro aqui agora a textura? Dá pra ver? Bom, vocês têm que ver a pintura, né? Eu tô tentando localizar aqui, focar direito a tela. Pra vocês poderem ver melhor o meu trabalho. Então, agora eu vou começar aqui, como eu já expliquei pra vocês. Toda vez que eu faço a base acrílica, antes de entrar com o acabamento óleo, eu pego o médio que eu tenho, que é o óleo de linhaça, que eu faço aí um pouquinho e dou uma umedecida na tinta. Que isso serve para refrescar a tinta, tá? Sempre faça esse trabalho. Sandra, Dulce, mais cinco pessoas estão assistindo a você. Ai, que bom. Eu quis fazer assim, gente, pra adiantar pra vocês, tá? Porque essa tela aqui, ela tem muito trabalho, tá? Porque assim vocês têm noção de uma tela finalizada. Eu tô me descendo toda essa parte aqui, onde eu não trabalhei, que tá com acrílico. Eu tô me descendo pra começar a trabalhar com o óleo. Eu tô me descendo toda essa parte aqui. Agora eu vou entrar aqui com o óleo. Agora eu vou entrar aqui com o óleo. Não sei por que você foi atender. O óleo eu vou trabalhar também da mesma forma que eu trabalhei com as mesmas cores que eu trabalhei no acrílico. Só que agora essas cores no óleo, tá? Então eu vou trabalhar com azul hortência, eu vou trabalhar com alizarim, vou trabalhar com laranja, vermelho, amarelo, azul copalto, amarelo ocre, o verde veci e o vermelho óxido. Esta é a minha palheta de cores. Sempre esta é a minha palheta de cores. Eu não mudo muito as cores, não. Só trabalho... Com essa palheta eu trabalho tanto flores quanto paisagem. Sempre com essas cores, tá? Obrigado, Dúcio, por compartilhar. Compartilha aí, gente. Vamos compartilhando. Depois que eu me desci, que eu refresquei a tinta, né? Eu sinto que a tinta está mais fresca. Se você perceber assim, em alguns lugares, se for com um pouco mais excesso de tinta, você pode passar o pano, ó, para tirar... A hidratando, né? É. Até ela estando seca, gente, vocês conseguem fazer um monte de coisa nela, vocês conseguem corrigir muita coisa do seu trabalho. Quando está molhado, é complicado. Por isso que eu faço a base acrílica para depois entrar com óleo. Porque me favorece muito. Principalmente em live, né? Que não tem tempo para secar. Quando não é live, que eu trabalho para mim, quando eu não quero fazer essa técnica mista, eu quero fazer só no óleo, eu faço do mesmo jeito. Eu vou pegar esse médium aqui e vou trabalhar com óleo e vou fazer aquela base que eu fiz no acrílico e eu faço no óleo. Faço tudo no óleo, com pouca tinta, uma tinta bem aguada, bem magra, não pode ser muito gorda. Faço toda a base. Aí no outro dia já está seco, porque o meu médium tem um pouquinho de secante. Aí eu entro com o acabamento final em cima daquela tinta óleo. Mas no outro dia. No mesmo dia eu não consigo. Agora, quando eu tenho pressa e quero a tela no mesmo dia, aí eu faço a base no acrílico. Obrigado, Alice, por compartilhar, viu? Zezé Rezende também compartilhou. Obrigado, Zezé. Obrigada a vocês que compartilham, tá? Dica 10 da Zioa. Olha, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, a dica que eu puder dar para ajudar vocês, pode ficar tranquilo, tá? Ó, agora eu vou começar aqui com um pouco do amarelo, tá? Centralizando de novo o miolo. Ieda Marinha, tá linda, Ieda? Deixa eu linda. Essa tela vai ficar à venda, tá? Aquela que quiser, pode me chamar em box depois. Ela tem 70 por 1. Agora eu vou começar a trabalhar a rosa branca. Aqui, ó, rosa branca, né? Já passei o amarelo aqui, né? Agora eu venho... A Jaqueline, o Valadares já fez duas telas, a sua técnica. Gostou, Jaqueline? E já vendeu. Opa! Opa! Olha aí, gente! Que bom, hein? Sandra Mônica compartilhou. Obrigado, Sandra. Ó, eu venho começando a dar a forma na minha rosa branca. Aonde tá chegando? Ô, Ninha, tá chegando agora? Boa noite, Ninha! Olha a Mari Munhoz aí também. Mari! Oi, Mari! O Bolívia também? Não, a Mari foi aluna minha há muito tempo. Nossa! Ela foi aluna minha há muito tempo. Na época boa! Obrigado, Jaqueline, por compartilhar. Zezé, obrigado, Zezé. Tudo bem, Irinha? Boa noite! Boa noite! A Nélida parece que suas rosas estão saindo da tela. Obrigada, Nélida. Gente, eu não sei por que que o meu celular não tá com a legenda de vocês, viu? Eu não consigo entender. Cada live que vai fazer é uma coisa que aparece. Marcel Cunha quer saber a cor que você usou no fundo da rosa branca? A mesma cor que eu usei pra fazer aquela base em acrílico. Eu usei o azul hortência com um pouquinho de alisarim e branco. Aí eu faço essa base mais lilás. ai, obrigado, Otília. Obrigado, Otília, pelo carinho, viu? Muito obrigado. Maridão, fica me mostrando as mensagens aqui que vocês me mandam. O que que tá virando, Dulce? Pergunta, Chuchu. Pergunta, Chuchu. Olivia Rão, o Sama Rosas. Muita gente ama rosas, viu? Então, o que eu tô fazendo aqui foi o que eu fiz aqui. Eu tô refrescando aqui, eu tô colocando mais uma base um pouco mais clara do que o tom que eu usei em acrílico, agora no óleo, pra começar a dar uma forma na flor, pra depois entrar com a luz principal. essa tela ilumina o ambiente, a gente que me falou. Obrigado, Jaqueline. É, Alessandra, você tem que acabar com suas tintas acrílicas. Já tem bastante, agora vai começar a usar, Alessandra. Usa mesmo, vai ver como vai facilitar o seu trabalho. Mary Pauli tá com saudades do workshop. Mary, Mary Pauli, da onde que você é, Mary? Ah, tá. Agora eu entendi. Eu não consigo ver a legendas no meu celular porque meu celular está na horizontal hoje, eu deixei ele na horizontal. Será? Se é só por isso mesmo, gente? Marta Rei, tá ficando muito lindo. Obrigado, Marta. Gente, eu só tenho que agradecer a vocês, tá? Por estarem aqui comigo, me prestigiando o meu trabalho. Fico muito feliz, muito obrigado. A Tereza é interessante fazer desse jeito, fazer com as flores. e isso, legal, né? Fazer assim, né Tereza? Porque assim vocês acompanham, né? Porque o que tem aqui é o que tá lá e eu só dei uma adiantada pra vocês aqui, nessa parte, mas eu deixei essa pra vocês verem como que eu dou a continuidade. Então, vocês não ficam muito perdidas. Ilda Gomes chegando. Seja bem-vinda, Ilda. Bem-vinda, Ilda. De Medianeira, Nery. Ô, Mery, você é de Medianeiras? É que em Medianeiras são tantas as meninas que fazem workshop comigo lá, que pra eu lembrar de todas, a cabecinha aqui já não tá ajudando mais não, viu? Elivan Calixto, Juazeiro do Norte. Sua fã, seu fã. Obrigada, Elivan. Juazeiro do Norte. Acho que é isso mesmo, Duz. Obrigado, Duz. Obrigada, Duz, por esclarecer pra gente aqui por que que eu tô sem legenda. Eu quis fazer com o celular deitado, não quis fazer com ele em pé pra pegar melhor a tela. Neuza, maravilhoso, parabéns, Neuza Fernandes. Obrigada, Neuza. Pronto, gente, agora eu vou fazer a base das amarelas, tá? Aqui eu fiz a base das brancas, eu usei o mesmo tom que eu usei pra fazer aquela base em acrílico, só que eu clareiei um pouco mais junto com o branco na mistura, pra começar a dar uma forma na flor. As flores que estão mais atrás, eu não defino muito, eu defino mais as que estão na frente, então eu não me preocupo muito com aquelas que estão atrás, entendeu? Que nem essas daqui, são mais o primeiro plano, é essa parte aqui. Então eu me preocupo em trabalhar mais isso aqui, não muito o que está lá atrás. Eliana Corrêa, parabéns, está ficando maravilhoso. Obrigada, Eliana. A Marta, esses pincéis é três ou quatro? Este pincel aqui é o doze. Hilda Gomes, de Goiás. Oi, Hilda. Agora a amarela, eu venho com o alaranjado, tá? Da Acrilex, eu venho com o alaranjado. Começando a dar a forma nela, olha. Olha, ele está agradecendo a Belima, de Recife. Obrigado pela aula. Obrigado. De nada, Lee. Um prazer estar aqui dando aula para vocês. Latina, Bonfim, Bahia. Olá, Tina. Tina já me segue faz tempo. Vamos compartilhar, gente. A Arilda está falando, você está explicando bem, viu? A Arilda Nunes. Obrigada, Arilda. A Arilda foi uma grande companheira minha em muitas aulas que a gente fez juntas, ela, a Tereza. e hoje elas estão aqui me prestigiando e fico muito feliz por isso. Tanto ela quanto a Tereza Toledo. Você não precisa se preocupar em pôr muita tinta, por quê? Porque já tem a base embaixo, acrílica, né? Eu só estou entrando com um pouquinho mais claro para começar a dar a forma nela. Maria Socorro está dominizando você. Está fantástico. Obrigada, viu, gente? Sem vocês não tem live, sabia? Elisabeth Duarte. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Alessandro. Vou compartilhar. Elisabeth Duarte de Iubatuba. Oi, Elisabeth. Como é que está Iubatuba? Está frio? Ah, tem uma pessoa aqui, a Gabriela Sanguini, Rodrigo Araújo. Olá. É a Gabriela ou é o Rodrigo que está aí? É o Rodrigo. Se for a Gabriela, é a minha Nora. aqui vai ser onde vai ser as amarelas, tá? Vou centralizando as amarelas aqui. É, o filhão está orgulhoso. Ah, é o filhote que está assistindo. Rodrigo Araújo, meu filho. Boa noite, Rodrigo. Obrigado por prestigiar a mamãe aí, viu? Ah, Iubatuba está mais ou menos. está muito frio, não. Obrigado, Tereza, por compartilhar, viu? Gente, obrigado por vocês compartilhar, hein? Gente, aqui agradece. Pronto, já refresquei essa parte aqui. Agora eu vou deixar mais ou menos parecida com essa daqui, ó. Já terminou agradecendo aqui mil vezes para você. Obrigada, Jaqueline. Muito obrigado, viu? Então, aqui, o que eu fiz aqui é o que vocês têm que fazer em cima da base acrílica que é aquela que eu fiz e já tirei do cavalete. É esse trabalho aqui, ó. que vocês têm que fazer. Não é esse. Esse trabalho aqui vocês ainda não enxergam ele. Vocês enxergam daqui para cá, tá? Agora eu vou fazer essa parte aqui que eu fiz aqui. Ó, eu quero fazer um curso com você aliado e viajando. Então, gente, como eu falei, né? O curso eu estou organizando vai ser uma aula, uma videoaula com presencial com os alunos com os alunos e a gente já está montando esse curso, vai ser um curso online e eu vou, quando ele estiver pronto eu vou anunciar na minha página aquele que quiser adquirir. Não vai ser uma coisa cara absurda, vocês podem ter certeza disso, tá? Vai ser uma coisa bem acessível para todos que quiserem fazer esse curso meu, onde eu vou dar todas as dicas e as técnicas que eu conheço, que eu sei, né? Que sempre agilizou o meu trabalho eu vou passar isso para vocês e vocês vão gostar muito, tenho certeza disso. assim que esse curso estiver pronto eu aviso vocês. Vê se melhorou. Eu dei uma aproximada mais aí na câmera, gente. Elisabeth, agora a gente está óleo, viu? A Nilza Fernandes de Pompeia está usando ventilador hoje. Olha só que inveja, Nilza. Fazendo inveja para a gente, Nilza. Gente, eu aproximei um pouquinho mais a câmera, ficou melhor a imagem? É, a Zinho me agradeceu. Então, se não, fica bom. Agora aqui eu estou vindo com a na branca, eu estou vindo com o branco, mas você já sabe que eu não uso branco puro, né? Eu pego e eu mesclo um pouquinho do meu branco com um pouquinho de amarelo ocre para quebrar um pouco o branco porque o branco ele é uma cor muito fria, né? Eu quero uma cor mais quente. Como é luz, eu quero quente. Então, você acrescenta um pouquinho de amarelo ocre, você consegue aquecer um pouquinho esse branco e dá uma luminosidade maior. Obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra. e aí e aí você sempre procura iluminar a minha luz ela está vindo aqui, ó, da esquerda para a direita. Ela está entrando desse lado. Então, é esse lado que eu quero mais foco de luz. Então, essa parte de cá, essa parte da direita aqui, essa parte ela fica mais escura, essa parte fica mais clara. Então, eu procuro trabalhar mais essa parte clara, que vai ser o foco principal da minha tela. A Nia perguntou que pincel que você está usando. Eu estou usando o pincel de La Royale, pincel marca La Royale do Peru, de Lima, Peru, da empresa Taissu, que ser de Marta Rocha, a empresa, e Alfredo Ramirez, eu trabalho com esses pincéis já há uns quatro anos que eu estou trabalhando com essa linha de pincel, pincel que eu adaptei muito bem para o meu trabalho, principalmente para as pinceladas das minhas flores. E eu tenho desses pincéis comigo, se alguém quiser se interessar, é só falar lá no inbox comigo, eu envio, tá? Eu mando pelo correio, o pincel para vocês, porque quem for fazer minhas aulas online, quem for fazer as minhas aulas online, Oi, Clóvis, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Clóvis, Clóvis Pécio, grande amigo. E quiser trabalhar com esse pincel? Grande abraço, Clóvis. É só pedir para mim, que eu envio. Não dá para andar com a câmera. Eu vou afastar um pouquinho agora para pegar essas rosas de cima que eu estou fazendo, tá? Porque não está aparecendo. a Cláudia me pegou e saí de adquirir os pincéis. Gente, ah, tá, então, fala comigo inbox depois, me passa todos os seus dados, endereço, e eu envio para você o pincel pelo correio. Gente, essa tela que eu estou trabalhando é a tela MT Telas, tá? Ela é de Louveira, essa tela. Eu já trabalho há bastante tempo com essa marca de tela, me adaptei bem também com essa tela, gosto do trabalho, gosto da textura dela, a textura que ela me dá no trabalho, e se eu não me engano, ele entrega, tá, em todo o Brasil. Ele entrega essas telas. E aí, ela falou que parece pincel de porcelana. Parece mesmo, bem macio. Elizabeth, queria saber o telefone do? para saber dos para saber dos depois me chamar inbox no meu ou então pode me ligar no meu telefone, no meu whatsapp, pode mandar o telefone, para quem quiser entrar em contato, quem quiser entrar em contato comigo pelo meu whatsapp, o meu telefone é 9401 2313 99 9401 2313 tá, 011 011 São Paulo mas socorro também eu sairia de que o pincel então é 011 9 9 1 3 9 0 0 4 4 é, passei o meu 011 9 9 4 0 1 23 13 desculpa gente ele passou o dele mas pode também ser o dele não tem problema não eu venho assim dando uma esfumada uma retocada na parte de fora de fora 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 Johnny Alves Ferreira Tá mandando oi, linda Quem? Johnny? Johnny Oi, Johnny Johnny, grande artista, pinta muito esse menino Vai longe Jovenzinho ainda Tem muito chão pra queimar, hein, Johnny Vai longe Sabendo trabalhar, você vai muito longe, viu? Ô, Delidas, é isso mesmo É esse número aí Perfeito É isso aí, é esse número doce Eu retoco, eu dou uma retocada Na base, no fundo da tela de novo Dou uma mesclada Com os tons que tem embaixo Já, e olha, vem escurecendo um pouco Em volta da flor E vou mesclando Vou dando os efeitos Porque quando a tela tá seca Você consegue dar muito efeito O legal é isso, gente Porque quando tá molhado Você não consegue fazer nada Você fica presa Tem muita gente que trabalha no molhado, né? Que chama pintura lá prima Eu já trabalhei muito assim Mas hoje Eu não trabalho mais Eu trabalho só com ela seca Eu gosto assim Deixar secar a base Pra depois entrar com acabamento Eu acho que o efeito fica mais bonito Muito obrigado, Jaqueline Obrigado mesmo Tá melhor a posição aqui, gente? Pra vocês enxergarem? Agora eu vou fazer Começar a trabalhar a forma das amarelas Tá? Eu venho com o amarelo claro puro Começando a dar forma nela Porque depois eu vou vir com uma luz maior É que eu sou canhota, gente Eu sou canhota E eu já virei a câmera aqui Pra vários lados Eu sei que tem hora que fica difícil De vocês enxergarem A posição Mas dá pra vocês entenderem Mais ou menos, né? Porque isso aqui, gente É uma live Não dá pra dar uma aula assim Quando for a aula mesmo Vai ser um trabalho Mais elaborado, sabe? Vai ser mais profissional Aí vocês vão enxergar tudo direito Vão ver bem como eu tô trabalhando Como eu tô fazendo Vocês vão gostar muito Pode ter certeza disso, viu? É, já vai ser mais profissional, né? É, mais profissional O Diva, Diva Félix É uma tinta óleo Que ela tá usando agora É, eu tô usando tinta óleo 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 Tá bom, né, Tereza? Não tem muito o que fazer Tem que ser assim Tá ótimo É, Nia Esse quadro tá ficando um sonho Também acho Gente, esse quadro Era pra ter sido feito A semana passada A sexta-feira passada, né? Vocês me desculpem Mas eu fiquei sem energia aqui Aí eu não tive como fazer a live Por isso que eu tô dando hoje Tereza tá falando Seu trabalho tá ficando lindíssimo Qual, Tereza? Tereza Santos A Diva Félix Também ama muito o seu trabalho Obrigada, Diva Agora eu vou fazer a base das folhas Também Aí eu venho com azul cobalto Amarelo ocre Um tom um pouco mais claro E demarco todas as pontas das folhas O Johnny, eu amo o seu estilo Obrigada, Johnny Também gosto muito do seu trabalho, viu? Seu trabalho é muito bom Bom mesmo A Angela também tá falando do seu lindo trabalho A Angela também tá falando do seu lindo trabalho Obrigada, Angela A parte que é sobra Eu sempre escureço mais, viu? Um Ajuda 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 Sim, eu vou subir ela pro YouTube. E vai ficar também na minha página, tá? Aquela que quiser acompanhar na minha página também depois. Vai tá salva lá. Acho que só uma aula que eu não consegui salvar. Que eu dei uma live. Foi a da paisagem, da cerca florida que eu fiz. Essa eu não consegui, acabei perdendo. Aqui tá aparecendo? Tá. Aqui tá aparecendo o que eu tô fazendo aqui? Tá. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Obrigado. Obrigada, Daíne. Agradecendo. Todos os artistas. Obrigado, Daíne. Daíne, só tá faltando você agora fazer live, hein? Você tá precisando fazer uma live também. Ensinar a gente a fazer aqueles IPs que você faz que é a coisa mais linda. Viu, Daíne? Vamos começar a cobrar de você agora. Dou uma umedecida com o vermelho óxido transparente aqui nessa base da cesta, principalmente a parte que vai ser a parte da sombra, tá? Tá dando pra ver a cesta aqui? Gente, eu vou terminar toda essa parte aqui agora, pra depois passar pra essa parte de baixo, pra fazer a cesta e fazer a toalha da mesa, tá? Vou acabar toda essa parte de cima agora. Agora eu venho com branco, com um emprasto maior de tinta, pra dar uma luz no trabalho. Agora sim eu trabalho com bastante tinta, com um emprasto, porque agora já é acabamento. O Eliseu é do Ceará, difícil ter material de pintura pra vender lá, os pincéis. Então você entra no PV com a Ludmila. Você vai estar nascendo maravilhoso, Lu. O Tinelli. Que bom, vocês estão gostando, viu? É branco puro, Lu? Agora eu tô com... Não! Não, não é puro, é aquele branco que eu falei pra vocês, que eu ponho um pouquinho de amarelo ocre pra dar uma quebrada no branco, porque o branco ele é muito frio a cor, eu gosto de uma cor mais quente, então eu ponho um pouquinho do óbvio nele. Só que quando você joga ele aqui, qualquer um vê que é branco, né? Aí de mala chegou agora, Lu. Ah, tá atrasada. Perdeu. Peru? Não. Bolívia de Janeiro. Medianeira. Amarelo, eu faço a mesma coisa, tá? Eu venho com o amarelo, eu pego o branco, misturo o branco com o amarelo, eu deixo o amarelo mais claro, então mais claro. E venho com uma luz maior. Fazendo agradecendo. Por seus ensinamentos. Obrigado. Ó, Ninha, hoje não tem vinho, não. Não deu tempo. É, depois você assiste tudo, Edmara. Núbia Soares do Ceará também. Olá, Núbia. Tá maravilhoso, né, Ninha? Ninha tá achando maravilhoso. O beijo da Bolívia. O beijo da Bolívia. Eita, nós. Obrigado. Ninha. Obrigado a todo o povo boliviano, que prestigia muito o meu trabalho. Peru. Esses dois países prestigiam muito o meu trabalho. Eu só tenho que agradecer a esse povo. Maravilhoso. Tomando vinho hoje, Daine? Ery. 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 Gente, vocês veem que eu defino mais só o lado da luz, né? O outro lado eu não defino muito. A Maria Tereza perguntou que número de pincel você está cortando. É o mesmo pincel que eu fiz o quadro todo. É o número 12. Com esse pincel eu trabalhei o quadro inteiro. Tanto no acrílico, depois no óleo. E eu uso também esse aqui, que é o número... O número 1. Esse aqui, que é o mais largo. Trabalho muito com esses dois. Esses pincéis eu uso na parte de acabamento do quadro. Somente na parte do acabamento. Uso esse maior pra preencher essas partes maiores aqui. Base, fundo, fazer toalha. Uso esse pra cortes de flores, que é o número 12. Uso esse angular pequeno. Eu uso, que é o número 10, pra fazer gotas, detalhes, alguns detalhes de sépalas das flores, sépalas do botão. Eu uso esse daqui. E uso esse zero pra fazer a parte de galhos. Puxar galhos nas flores. Então, esses quatro pincéis aqui, eu uso bastante na parte do acabamento do quadro. Tá? A gente vai ver que esses pincéis são os do Chile. Esses pincéis são do Peru. Roialli. Marca Roialli. Pincéis é o real e telas. E telas MT. E telas MT. A Maria Tereza adorou pintar com esses pincéis. É, quem usou nos workshop que eu dei, quem teve a oportunidade de adquirir, gostou muito mesmo. É, Linha. Dupla boa, né? A mão da Ludmilla e o pincel. O Lipe perguntou. Tem... Como conseguiu? Vai ter dica? Pra quem? Pra textura? Que textura? Que você fez. Efeito de textura. Ah, esse aqui? Ah, eu passei um gesso acrílico com o rolinho. Aí ficou assim. Foi só isso que eu fiz. Tem muito segredo, não? Agora, com o azul, tem isso aí, o amarelo ocre, eu venho com o efeito de luz maior nas folhas, tá? É, são os mesmos que você vê, que ela comprou da... Sim. Esse tamanho da Daíne. É, os mesmos pincéis que você comprou da Daíne. A Tereza está perguntando, quando você fazer uma hortência? Acho que eu vou fazer na próxima live. Vão voltando aí, quem quiser. Pode, pode falar, vocês vão falando o que vocês querem na próxima live, tá? Isso, gente. Vão voltando aí. Se vocês querem uma paisagem com floral, porque as minhas paisagens, a maioria das minhas paisagens tem floral também. Porque como eu já sou conhecida pelos florais, então, quando eu faço as minhas paisagens, quem teve o prazer de assistir uma live minha, né, viu que eu gosto de trabalhar com floral na live, na paisagem. Então, aquela que quiser, vocês vão voltando aí. o que vocês querem na próxima live. Vou ver se eu consigo fazer na sexta-feira de novo, né? Eu já peguei esse dia pra fazer live, vocês já estão acostumados. vocês já perceberam que eu não gosto de nada certinho, né? Eu venho e desmancho tudo que eu faço. Eu acho que é aí que tá a beleza da pintura, viu? Agora eu vou trabalhar aqui o cesto e fazer a toalha. Aí finaliza, tá? Acho que caiu bastante. Rúdica é o antúrbio, o doutor téssia, a Maria e a Sônia, eu queria um prazer você pintando. Obrigado, Maria. Mãe Mãozzi, Mãe Mãozzi. Peru? Olívio. São Paulo. São Paulo? É. Agora eu vou começar a definir o cesto aqui Vou abaixar a câmera aqui um pouco mais Pra ver se vocês enxergam Vou fazer o cesto Obrigado Isabel Lindo trabalho Primeiro eu faço uma linha Na vertical Então essa parte aqui vai ser mais clara Vai ter a parte da luz maior do meu cesto Aqui eu não defino muito Porque aqui tá na sombra Então não tem muita definição A imagem tá perfeita Então na parte da sombra Eu misturo um pouco de siena natural com vermelho óxido Como eu não quero muita luminosidade Eu deixo uma cor mais escura Então eu vou fazer o cesto aqui Então eu vou fazer o cesto aqui Ninha tá Eis a grande artista Eu tenho orgulho de ser sua amiga Graças minha Eu que tenho orgulho de ser sua amiga Aqui eu já fiz a primeira definição da minha cesta Tá? Agora eu vou vir com uma luz mais clara Com ocre Um pouquinho de laranja Na parte da luz, tá? Depois eu pego um pouquinho de laranja e amarelo E faço a luz maior É de barba É cinto da segunda Duatis na terça Ludmila na sexta Clóvis no sábado Então Daíne é Ou é quarta ou quinta É isso aí, Daíne Vamos se mexer aí também, viu? Fazer uma live aí Agora a gente vai partir aqui pra mesa Vou subir um pouquinho a tela Pra vocês enxergarem eu fazer a toalha aqui da mesa Não vamos nós Um pouquinho do branco O mesmo branco que eu usei nas flores Um pouquinho do laranja no branco Faz um tom mais rosado Um pouquinho do branco Tô com um pincel maior, tá? Esse é o número um. Procura fazer uma coisa bem solta, um trabalho bem solto, sabe? Sem muito... Bom, eu gosto, né? E o quadro vai estar disponível, vendo aí, gente. Né, Lu? É. Vai estar à venda. Se alguém se interessar, eu já passei meu contato. É só entrar em contato comigo, tá? Eu mando bonitinho, enroladinho. Por transportadora. Bem embalado. Bem embalado. Não se esqueça que tem a sombra da cesta embaixo. Não se preocupe mais com essa parte aqui, tá? Aqui é a parte da luz. E aí, eu tô falando do seu trabalho tem bastante movimento. Obrigada, Nélita, mas é isso que dá vida no quadro, né? Não fica aquele trabalho duro. Se pegar a rosa dura, você bate na mesa e quebra a mesa, mano. E aí, né? Boninha, esse quadro é setenta por um, setenta por um, sete zero por um. Fica à vontade, gente, quem quiser compartilhar, fica à vontade, viu? Daíne, cadê nosso vinho? Isabel Guerra, perfeito. Muito frio aí, Daíne. Obrigado, Tereza, por compartilhar. Acabando a live, acabando o quadro, quase finalizado. Obrigado, Lurdinha. Lurdinha, azul mais uma vez. Obrigado, Lurdinha. Agora vou voltar por aí, Lurdinha. Dá um abraço. Vou levar seu quadro. Obrigado, Lurdinha. Vamos ver se a gente aparece por aí. A minha aqui é o Túrio. Tá quase finalizando, gente. Tá quase finalizando, gente? Tá quase finalizando, gente. Tá quase finalizando. É, vamos ver que é daí, o dia que ela vai fazer para eu pegar outro lado, outro dia. É daí. Beijo, Julhudinha. É, vamos ver que é daí, o dia que ela vai fazer para eu pegar outro lado. Obrigado, obrigado, gente, muito obrigado, viu? Aqui está o quadro finalizado, todo pronto para vocês. Vou tirar daqui para mostrar para vocês, mas de perto. Está dentro da frente. Tá? Tá? Agora segura aqui que eu vou... Então, eu espero que vocês tenham gostado da live, tá? É, gostar das minhas flores. Semana que vem eu quero que vocês votem e vocês falem o que vocês querem que eu faça na sexta-feira que vem. Eu vou fazer esse trabalho de novo para vocês, um trabalho bem legal. Garanto que vocês vão gostar, só vocês escolherem, tá? Flores ou então paisagem com floral, fiquem à vontade. Um beijo grande a todos vocês e obrigado por terem ficado comigo na sala até agora. Eu só tenho a agradecer a vocês. Um beijão grande e até a próxima live. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Aqui tem o maridão comigo, tá? Muito obrigado por tudo. Boa noite, gente. Boa noite para vocês e um beijão grande a todos vocês. Bom final de semana. Bom final de semana. Bye, bye. Tchau. Tchau.